Não é do teu tempo, não, né, Marcelo? Vai dizer isso. Falou, me pensei bem. Eu sou gato, eu sou gato, eu sou gato. Pessoal, olha só, hoje o tema é... Cadê o Gilberto aí? Aí, o Gilberto está lá. Olha, é... O engraçado estava fazendo a bala... Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Aí eu pensei assim, caramba, errei completamente com a carreira. Como eu gosto desse negócio de estatística, de ações, como eu gosto disso. E hoje, então, é uma aula absolutamente inebriante, né? A gente falou sobre VAR, né? Falamos de VAR histórico, que a gente fez ele na Rastlin. Só lembrando, o que é o VAR? VAR é o Value at Risk, né? Qual o valor em risco da sua carteira, tá? No sábado passado, a gente pegou... Passado ou retrasado, não lembro? A gente pegou um milhão de reais em ação da Petrobras e viu quanto é que eu poderia perder... Qual seria a minha perda máxima em um dia com confiança de 95%. Aí foi essa análise que a gente fez lá. Então, a primeira técnica que a gente usou foi o VAR histórico. A gente pegou ali, nós olhamos historicamente qual foi a perda de área, o ganho de área da Petrobras, no horizonte, até o salário de tantos dias. Nós ranqueamos aquilo de trás para frente, vimos ali o percentil, 5%, e beleza, está calculado aqui. Primeira técnica. A segunda técnica, um pouquinho mais elaborada, é o tal do VAR paramétrico. Só perguntar aqui, o Jorge Magalhães é a primeira vez que estou aqui com a gente, irmão? Jorge? É a primeira vez, sim. Bom dia a todos. Me perdoe, é para ter mais alguém primeiro dia aqui com a gente aqui? Porque eu engatei uma segunda aqui e fui embora. Mais alguém primeiro dia? Ô, Marcelo. Fala, Marcelo. Nesse curso, sim, Marcelo. Ah, mas tu já está na casa tem tempo, né, Marcos? Sim. No Valo Eixo. Boa. Então, Jorge, prazer enorme ter com você aqui. Desculpa que eu engatei a segunda e fui embora, que eu estou empolgado com o tema de hoje. Sem problema, estamos todos. Legal, cara. Não vou me apresentar muito, não. Tem lá, meu LinkedIn está lá. Você olha lá o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Lembrar sempre que o currículo é a mentira que nós contamos para o mercado. Um dia, se alguém quiser tomar um shopping virtual comigo, eu te conto o meu currículo Mortem. Eu adoro contar o meu currículo Mortem. Sabe por quê? Humaniza. Te chama a atenção para as cagadas que eu fiz, e foram muitas e maravilhosas. E as cagadas que eu fiz na vida me fizeram quem eu sou hoje, tá? Mas aí, se eu fumi o moleque... Aí, Jorge. Então, Jorge, qual é a ideia? Sábado de manhã, essa hora, a gente tem a Centro do São Mercado de Capitais. Eu venho trazendo uma parte matemática e estatística, que é o que eu sei, né? Faço uma dobradinha bonita ali com o Lobo, que conhece a verdade nua e crua do mercadinho, né? Bom dia, Rainha. Então, a gente vai fazendo essa dobradinha aí. Eu trago a estatística, a matemática, eu fico inebriado. Igual aquela música, né? Ele se encantava mais com a rede do que o mar, no meu caso. E aí, ele vai trazendo a nossa ponderação aí, tá bem? Te recomendo assistir as aulas passadas, que está tudo gravado lá no nosso YouTube, tá bem? Então, a gente vai conversando aí ao longo do tempo. Tá bom? Tá ok, obrigado. Já que você fala que eu mostro a verdade nua e crua, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Assim, eu já vi muita gente explicando esse assunto que o Marcelo vem explicando, cara. Não tem, sinceramente, impressionado com a didática dele, cara. Isso aí, eu já tava pensando como é que eu baixo desse negócio pra eu guardar, Marcelo. É nesse nível que eu tô. Júlio por Deus, cara. Vamos lá, então? Então, a gente... Aí, Jorge, a gente... Pouquíssimo blá-blá-blá, pouquíssima teoria, né? Digo assim, teoria de slides, tá? A gente cai matando na planilha e ali a gente vai trabalhando, tá bem? Beleza? Então, voltando à vaca fria, a gente falou do VAR histórico. É uma possibilidade, mas você tá com a premissa subjacente. Você tá admitindo que o teu passado, ele vai replicar o teu futuro, né? Ele vai ser um cara... Ele vai ser muito... Ele vai ser muito... Ele vai representar o que aconteceu no teu passado, vai representar o teu futuro, tá? Pode não ser verdade. Quando você vai pro VAR paramétrico, então, você tem uma premissa subjacente ali que os retornos da atuação vão seguir uma distribuição normal. Outra grande mentira. Ah, Marcelo, eu tô até errado. Meus amigos, o mercado financeiro inteiro é calcado em grandes mentiras. Os modelos não se aplicam. É só você abrir um pouquinho em livro, estudar um bocadinho ali a... Se você passar da metade da primeira página, você já entendeu que nada se aplica. Ah, Marcelo, mas tá errado. Não, cara, é melhor aproximação do mercado. Tá certo? É melhor aproximação do mercado. Então, vai lá. Vou montar com o celular. É melhor aproximação que você tenha. Ah, mas é que eu uso o Black & Show pra precificar ações. Tá tudo errado. Ah, eu uso pra precificar o outro. Tá tudo errado. Mas é o que o mercado usa, tá bem? A minha aula de valorização. Tá toda errada. Tá toda errada. Mas é o que o mercado usa pra poder trabalhar. Tá certo isso? Então, eu gosto de deixar bem claro aqui. Aqui é a verdade nua e crua. E a gente vai trabalhando. Mas por que o pessoal usa isso? Porque todo mundo usa isso. Essa que é a verdade do mercado. Tá bem? Então, muito bom. A gente viu o valor histórico, o valor paramétrico. O que eu quero brincar com vocês hoje aqui? Eu vou dar um passinho atrás. Vou voltar um pouquinho lá no teu segundo grau. Olha. Já vou falar de árvore binomial. Eu vou te mostrar que a árvore binomial é uma forma de você aproximar o movimento de uma ação. Não vou entrar muito nos detalhes. Aí já vem uma grande mentira. Você supõe que o retorno das ações vão seguir o movimento geométrico browniano. O tal do Randall Walk. O movimento aleatório. O caminho do bêbado. Randall Walk. Mentira. Mentira. Mas é o que tem. Tá legal? E aí, dependendo do tempo hoje, a gente vai, se não hoje, numa próxima aula, a gente vai falar... Vou te mostrar a simulação de Monte Carlo. A gente vai fazer o MGB, movimento geométrico browniano, com as ações. Mas é só a mostração mesmo. É só pra te mostrar que é possível você brincar dessa forma. E aí, com essas ferramentas, a gente pode brincar de como é que funciona a sua carteira. Eu consigo fazer uma simulação de Monte Carlo de uma carteira? As ações de Rayana. Como é que ela consegue movimentar? O que pode acontecer com as minhas ações ali pra frente? E aqui também vale a questão da correlação que a gente viu um pouquinho atrás. Matriz de correlação, matriz de covariança. Os eventos não são independentes. O exemplo que eu vou te trazer é um evento absolutamente independente um do outro. E aí, dali pra frente, a gente vai complicar na novela. Certinho isso? Todos felizes? Boa. Vamos lá pra planilha, que é o que interessa. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Muito bom, muito bom. Muito legal. Então, tá aqui a planilha da vez passada. E, Jorge, essa planilha aqui eu disponibilizei na aula passada. Todo final de aula eu disponibilizo a planilha, mas só dessa matéria, tá? De valuation não tem, não. Chegou a graça o menino assim. E aí, Marcelo, quando é que você vai disponibilizar a planilha? Eu falei, nunca. De valuation você faz a sua planilha. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma brincadeirazinha aqui, que é só pra gente dar aquela aquecida e eu botar alguns parâmetros aqui. Imagine um casal que queira ter alguns filhos, tá? Então, isso aqui é o instante zero, tá? Aqui é o instante um, né? O instante dois. E assim a gente vai, tá? Só pra gente poder ter aqui a árvore de probabilidade. Daqui eu vou tirar a teoria que eu preciso, tá bom? Beleza, então. Então, no primeiro momento, você tem o seguinte, olha, esse casal aqui pode ter aqui uma menina, eu vou chamar de F, de fêmea, tá? E o outro M, de macho, tá? Ou feminino, masculino, pelo amor de Deus, não me levem pra confusões aí de terminologias, pelo amor do senhor, tá? Então, aqui, olha, estou dizendo, pode ser aqui uma menina ou menino, certo? Beleza. No segundo caso aqui, vou até abrir mais um pouquinho pra eu poder ter espaço pra poder trabalhar. No segundo caso, pode ser que ele tenha a sorte de ter mais uma menina. Aqui, olha, vai ter mais uma menina. Então, o primeiro filho é menina, o segundo filho é menina, certo? E aí, pode ser que ele não dê tanta sorte, ele vai ter aqui uma menina e um menino, certo? Sempre que a gente tem muitas meninas, por exemplo, esse casal, tá? Outro caso aqui, você vai ter mais uma menina aqui, ó. Aqui, ó, uma menina, uma menina e uma menina, certo? De outro caso, ele pode ter aqui, ó, uma menina, uma menina e um menino. Certo? Legal? Então, pra baixo, é o menino aqui, tá? De outra feita aqui, ele pode ter aqui, ó, pra cima é sempre menina, pra baixo é menino. Tá? Ele pode ter ali, ó, teve menino e menino. Deixa eu botar pra baixo aqui, ó. E aqui, ó, acaba aqui. Teve aqui menina e menino. Aí, pra cima de novo aqui, ele teve aqui, ó, menina, menino, menina, tá certo? Pra baixo aqui, ó, menina, menino, menino, certo? Então, ele montou. Pro ramo de baixo, a mesma coisa. Ele vai ter aqui, ó, menino, menino, menina, tá certo? E aqui, ele pode ter menino, menino. E sobe mais um bocadinho aqui, ó, menino, menina, menina. E aqui de baixo, ele vai ter, ó, por exemplo, ó, deixa eu botar aqui, tô no centro aqui. Legal aqui. E aqui, pra baixo, é menino. Então, menino, menina, menino, tá certo? E aqui, ele pode ter, ó, menina, menino, menina, certo? E pra acabar aqui, ó, ele vai ter aqui, menino, 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 certo? Então, beleza. Então, acho que a gente, agora, fosse que ia arrumar aqui essa bagunça. Então, essas são as possibilidades que ele quer, que esse casal vai ter pra brincar, certo? Então, vamos organizar aqui pra poder ficar mais fácil de enxergar numa visada só, tá? Legal, isso aqui já foi, ó. Acho que deu certo aqui. Foi, tá bom. Só botar tudo numa visada só, que aí fica bem mais fácil da gente enxergar. Ok. Pronto. Acho que foi, tá? Legal. Pronto. Legal. Agora, olha que interessante agora. Cheguei no ponto que eu queria falar pra vocês, tá? Esse evento aqui é um evento raro. Você conseguir ter três meninas direto é um evento raro, certo? Você concorda comigo que cada ramo desse aqui, né? Daqui pra cá, 50% de probabilidade, 50%, 50%, certo? A probabilidade é a mesma. Então, a chance de você ter só menina vai ser 50%, 50%, opa, 50% e 50%, tá? Olha a chance que é isso, ó. É o produtório disso, tá? Agora, cuidado. Eu só posso fazer isso porque esses eventos, eles são independentes. Não vou entrar no detalhe da estatística, não, mas isso só ocorre porque são eventos independentes. E aí você pode trabalhar dessa forma. Vocês entenderam? Então, a probabilidade é baixa de você ter só meninas. Da mesma forma, você também tem a probabilidade baixa de ter ser só meninos, tá? Só meninos, a probabilidade é baixa. Jesus amado. Tá? Agora, olha que interessante aqui, olha só. Você quer ter duas meninas, duas meninas e um menino. Isso aqui acontece aqui, ó. Vou botar até uma coisinha. Duas meninas e um menino, tá? Você vai ter aqui, ó. Quer dizer, duas meninas e um menino. Onde é que eu tenho mais duas meninas e um menino? Aqui, ó. Duas meninas e um menino. Concorda que é a mesma coisa aqui, ó? Não é? Eu tenho duas, eu deveria ter... Aqui, ó. Duas meninas e um menino. A mesma coisa. Certo? Duas meninas e um menino. Tem mais algum aqui? Não, acho que agora fechou. Então, aqui, eu tenho aqui, ó. FFM, FMM, MFF. Certo? Outra chance de acontecer aqui coisa parecida, ó. Uma menina e dois meninos. Então, FMM. FMM, aqui, ó. Então, tem essa chance aqui, ó. FMM, MFM, MMF. Certo? Estão lembrados disso? Estão reconhecendo? Sim. Análise combinatória. É a combinação de N, 3 a 3, N, 2 a 2, N, 1 a 1. É isso. É exatamente isso que eu estou falando. Certo? Então, a probabilidade de você ter esse conjunto aqui de duas meninas e um menino, esse é igual a esse que é igual a esse. Para você chegar aqui, por esse ramo aqui, ó. Esse, 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 você chegou no teu objetivo. Ou então, esse, 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 também chegou no teu objetivo. No final, você queria ter duas meninas e um menino. Só que em ordens diferentes. Certo? Só que em ordens diferentes. A probabilidade de ocorrência de cada um deles é a mesma. Só que você tem a combinação aqui que você vai te ajudar. Combinação de N, 2 a 2, N, 3 a 3 e por aí vai. Você entendeu? Da mesma forma aqui, ó. Qual a chance de você ter um menino, uma menina e dois meninos? Pode ser assim, assim ou assado. Certo? Você tem três probabilidades de você trabalhar aqui. Certo? É tal da combinação de tantos N e N. Certo? Você tem tantas chances de ocorrência. Acontece aqui, ó. Dois, três, tá certo? Em três em oito. Tá? Três em oito. Tá bom? Essa é a probabilidade de você ter esse tipo de, esse tipo de, de ocorrência. Tá? Esse tipo de ocorrência que você vai ter aí. Tá bom? Então, é nesse ponto que eu queria chegar. O cálculo da probabilidade de cada um desses nós, tá? Eles são a, são os mesmos. Você consegue ir chegando naquilo ali de forma diferente. Tá bom? Como esse cara que deu o mesmo resultado, tá? No final das contas. É como se ele tivesse chamado de recombinante. Dá no mesmo. Quando eu penso em ações, ele vai dar o mesmo valor. Tá? Eu vou pular pra chão já já com vocês aí. Todo mundo entendeu aqui mais ou menos qual é a jogada da binomial? Certinho? Beleza. Eu vou pular, vou usar esse mesmo padrão aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Exemplo filhos. Exemplo binomial filhos. Binomial filhos. Tá? Vou pegar essa mesma estrutura aqui pra você ver que é a mesma porcaria, ó. Mover, criar cópia. Aqui, ó. Exemplo binomial ação. Agora sim, ó. Ação. Tá? Então, se imagina o seguinte. Você vai ter aqui uma ação que ela, que ela, que ela, que ela vale 100, tá? Fala, fala, Lô. Vou só perguntar. Dá pra usar o, dá pra usar o orange lá, né? Na árvore. Ou não? Eu acho que dá. Acho que dá. Acho que dá. Dá pra montar sim. Dá pra montar sim. Beleza. 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 Vamos fazer a seguinte brincadeira aqui com essas ações, tá? Olha lá. Vou dizer que o preço no momento zero, preço na ação zero, momento zero da ação, eu vou dizer que ela vale 100, tá? Beleza? E ela vai ter a possibilidade de subir, up, e descer, down. Sacramento é morrer de orgulho agora. E vamos de novo, ó. Subir, up, e descer, down. Então, vou dizer que a chance dele de up, né? Up e down. Vou dizer que a chance dele subir vai ser de... Vou multiplicar por 1,1, tá? Que é subir 10%. Mas pra que tenha a característica que eu quero mostrar pra vocês, o down vai ser o inverso desse cara daqui, ó. Vai ser igual a 1 sobre aquele maluco ali, ó. Esse é o down. 0,90 aqui, ó. Tá certo? Vou botar aqui bonitinho pra gente. Vou matar células. Número. Tá lá montado ali. Beleza, ali? Montamos aqui as ações. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Se a ação sobe, é up. Então, aqui vai ser igual a 100 que multiplica o up. Olha lá. Subiu. 110. Pô, eu quero subir de novo. Tranquilo. Você tá no ramo de cima, ó. É o 110 vezes up. Vou subir de novo, ó. Esse cara aqui é 121. P, ah. Vezes o up. Minha ação pode ter esse comportamento? Pode. Mas qual a probabilidade? Probabilidade bem mais baixa do que aquela ali. Certo? Bem mais baixa do que aquela. Muito bom. E no caso contrário aqui, ó. Aqui, aqui eu subi. Aqui eu vou descer. Aqui é o down, né? O que é o down? O down vai ser igual a 121 vezes o down ali. Certo? E esse cara daqui? Esse cara aqui é um down a partir do 110, né? O que é isso aqui? O 110 vezes esse carinha daqui, ó. Depois aqui é um up, ó. Vezes esse carinha daqui, up. E esse cara aqui é um down. Tranquilo? Mesma coisa pro ramo de baixo. Olha lá. Vamos pegar o ramo pessimista, ó. Descendo o tempo todo aqui. O ramo pessimista. Vou vir descendo tudo ali, ó. Olha lá. Vai ser 100 vezes 0,9. Vai ser aqui, ó. 90 vezes 0,9. E pra acabar aqui, ó. É 82 vezes 0,9. Isso pode acontecer? Pode. Sua ação pode despencar sem parar? Pode. Vai acontecer sempre? Não. A gente sabe que é um evento aqui que é mais raro. Esse aqui já é um up, né? Então, aquele cara vezes uma landa aqui que sobe, tá? Esse cara aqui, ó. É um up. Em relação a esse carinha daqui, ó. Vezes. E aqui é um novo up. Olha lá. Esse é um novo up. E esse aqui é um down. Reparou? Olha que interessante. Marcelo, mas que coincidência, Marcelo. Olha só. Deu as mesmas coisas que você botou lá que deu certinho, né, cara? Olha como é que Deus é um cara bom. Recombinante. Entendeu? Então, aqui, do jeito que eu montei aqui, a carinha dele aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Up and down. Up and down. Up and down. Up and down. Onde estava igual, que é o tal do repubbinante, esse cara bate com esse que bate com esse. A probabilidade é a mesma. Tá certo? Então, você teve aqui, ó. Quando você pensa em probabilidade, olha aqui, ó. Você pensa aqui, ó. Quantos ups eu tive aqui, ó. Quantos ups eu tive e quantos downs eu tive aqui, ó. Down. Tá? Aqui eu tive, ó. Um, dois, três ups. Quantos downs eu tive? Quantos downs eu tive? Três menos... Esse aqui vai ser três menos... Esse cara aqui, ó. Zero. Tá? No cara de baixo aqui, ó. Faz a conta comigo aqui. Eu tive aqui, ó. Um up, dois ups, né? E um down. Então, aqui você teve dois ups, né? A fórmula vai começar a funcionar aqui bonitinho, aqui, ó. Viu? E esse cara daqui, ó. Eu tive um up, um down e um up. Tá certo? Um up, um down e um up. Quantos ups eu tive? Dois. A fórmula me garante que vai ser igual aqui, ó. Mesma coisa. Tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem. Um up, um down e um down. Então, eu tive aqui um up, um down e um down. Então, eu tive aqui um up. Quantos downs eu vou ter aqui, ó? É o contrário que ele manda lá. Um e dois. Tá certo? De novo aqui, ó. Um down, um up e um up. Tá certo? Então, foram dois ups e aqui a fórmula me garante. Olha lá. Aí você começa a ver. Ah, Marcelo, mas o amarelinho dá dois ups e um down. É isso mesmo, cara. Ele só acontece em ordens diferentes. Entende? Então, aqui você consegue ver que a... O comportamento é o mesmo. Ele só não aconteceu na mesma sequência. Por isso, de novo, a tal da combinação de tantos NN. Certo? É assim que acontece. Combinação de três, dois a dois. O que vai acontecer? Da mesma forma aqui, olha só. Um down, um up e um down. Eu só tive um up. Quantos downs eu tive aqui, ó? É a fórmula. Tá certo? Do mesmo jeito aqui, ó. Um down, um down e um up. Quantos ups eu tive? Um up. Quantos downs eu vou ter? Vou complementar. E aqui no final, ó. Down, down, down. Quantos downs eu vou ter? Zero. Quantos casos eu vou ter aqui, ó? Beleza, então. Então, já estou pronto para fazer a seguinte conta com vocês, tá? Eu já já vou te mostrar como é que calcula... Na verdade, vou mostrar agora a probabilidade, tá? Quando você diz que uma ação, quando você diz que uma ação, ela tem esse comportamento, né? Tanto faz ela subir ou descer, tá? Esse é do comportamento dela. Então, existe uma probabilidade que ela rege esse movimento que eu estou comentando com vocês. A probabilidade de Martingale. Probabilidade de Martingale, o nome disso daí, tá? E ela tem a seguinte forma. Ela diz o seguinte. Você subir, você tem a probabilidade de P. Para eu subir, eu tenho a probabilidade de P, tá? E a probabilidade de eu descer, ela é o complementar. É 1 menos o P. 1 menos o P, certo? Sobre o P, desce 1 menos o P. Vou botar aqui no cantinho para você ver aqui, ó. Eu tenho aqui S0, tá? A probabilidade de eu subir aqui, ó, é o tal do S0, S0 vezes o U, o up, né? Eu vou chamar de U, tá? A probabilidade de eu descer aqui, ó, é o S0, preço inicial, vezes o D, certo? Eu subi com U, mas a probabilidade de eu fazer esse movimento aqui é a probabilidade que eu chamei de P, tá? A probabilidade que eu tive de descer, obviamente, ela é complementar. É 1 menos o P, tá? Muito bom. Como eles são independentes, se eu trouxer a valor presente, né? Trazendo pela taxa livre de risco, esse cara aqui vai ser o mesmo. Então, quem é que vai ser esse zero aqui? Esse S0 aqui, tá legal? Esse S0, vou até calcular para vocês aqui, ó. Vou repetir aqui embaixo, para você ver que eu não estou mentindo, tá? Então, o S0 é 100, tá? Quem é o S0 vezes U? É o 100 vezes U, tá? Beleza. Quem é esse careta aqui de baixo aqui, ó? Esse careta aqui vai ser o S0, S0, vezes o down, tá? Eu caí, tá? Esse cara tem a probabilidade de P, tá? E esse cara aqui vai ser a probabilidade 1 menos o P. Quem é esse cara daqui? É, esse cara daqui, trazido a valor presente pela taxa livre de risco, tá certo? A taxa livre de risco, aí você vê o seguinte, taxa livre de risco hoje é SELIC, que seja, tá? Vamos lá, a SELIC tá aqui, ó. A SELIC tá quanto, gente? Fala comigo aí. Lobo, tá com o microfone fechado, Lobo? 2%, 2%. 2%, 2% ao ano, não é isso? Né? 2% ao ano. Eu tô trabalhando, isso aqui é o dia, tá? Vamos fazer aqui a SELIC aqui ao dia, ao dia. É, 1 sobre, elevado a 1 sobre 2,5,2. Mais a taxa, perfeito, cara. 3%, elevado a 1 sobre 2,5,2, tá? Menos 1. Quem se enrolou aqui, depois me fala no privado ali, que eu te falo que isso aqui é matemática financeira, que a gente pode recordar sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai trazer a valor presente um dia, não tem risco nenhum associado, dividido por essa taxa daqui, tá? Então, a conta vai ser o seguinte, eu vou botar aqui um valor aqui pra você ver, ó. Vou dizer que a probabilidade de subir seja de 50%, ou até melhor, ó. Pra subir, vai ser uma probabilidade de 70%, tá? E pra cair, vai ser uma probabilidade, obviamente, complementar, 1 menos 70%, que é claramente 30, tá? Então, quem vai ser esse careta daqui, ó? Quem vai ser esse careta daqui, ó? Esse cara aqui vai ser igual, ó. 110, trazida a valor presente, 1 mais a taxa de risco, tá certo? Vezes a probabilidade de ocorrência aqui, ó. Deu aquele número ali, 76 e o molequinho, tá? O outro pedaço ali é o cara de baixo, esse 0 vezes 1, trazido ao valor presente pela taxa livre de risco, tá certo? Vezes aquela probabilidade ali, certo? A soma dos dois, olha aqui, ó. Não deu exatamente isso. Por que que não deu exatamente na pinta? Por conta da probabilidade. A probabilidade de up and down é função ali do número do up and down, certo? Eles são intrinsecamente correlacionados, tá certo? Vou fazer um atingir meta aqui pra poder dar igual a zero, só pra poder mostrar o ponto aqui. Vou te dizer que existe uma probabilidade que faz isso chegar a zero. Depois eu vou calcular ela pra você para espanto de todos. Vamos lá. Tá essa desgraça aqui de cima que eu não consigo fazer sumir. Alguma aula eu preciso tomar vergonha na cara. Ai, meu Deus. Como é que some isso aí? Bom. É a barra que você quer subir? É a barra. Essa porcaria aqui que eu quero que suma, porque ele tá escondendo meu barra. Então, vai lá em cima, no tracinho da direita. Ali tem um envelopinho, não tem? Não tem não. Ó, tem o X, minimizar, e tem um envelopinho do lado do seu nome. Tem o MC lá em cima e tem um envelopinho. Ah, boa dica, boa dica. Deu, 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 deu. Não era exatamente isso não, mas deu certo. Pronto. Não, 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 Marcelo. É ali, ó. No envelopinho da esquerda tem um de minimizar a barra. Tá vendo? Ó. Tem o MO, ó. MD de Marcelo Desterro e tem um quadradinho no verde. Não aparece pra mim não, cara. Eu tô vendo aqui, Marcelo. Ah, não. Não aparece assim. Do lado do seu nome. Do lado, do lado, do lado. Aqui, aqui. Esse carinho aqui? Isso, isso, isso. Isso, ó. Tá vendo, ó? Tá? Diminui a guia. Automaticamente. Mas, automaticamente, eu não quero que ele... Ih, rapaz. Ele volta, daí tem o meio termo, ó. Tá vendo? Mostrar guias. Não, mas eu não quero sumir, não quero isso. Aí você clica as barras. Mas eu quero que suma essa barra aqui do Zoom. É outra coisa. Mas vamos lá. Você já deu uma boa ideia. Tá aqui. Pronto. Já resolveu pra mim, tá? Qual é a parada aqui, ó? Qual é a parada aqui, ó? O que eu quero fazer aqui com essa novela aqui? Eu quero zerar. Eu quero dizer... Quero descobrir qual é a probabilidade que eu faço zerar isso aqui. Ou seja, que eu trazendo a valor presente, usando esses up and down, vai dar certo. Olha aqui, ó. Dados, testes de hipótese. Testes de hipótese. Atingir meta. Eu quero que esse cara daqui, ó. Seja igual a zero. Seja igual a zero. Tá? Alterando o que? A probabilidade desse 70% aqui, ó. Vai dar um número lá, tal, que é 48%. Então, desse jeito que tá aí, a probabilidade de up é 48% e a de descer é de 52%. Certo? Muito bom. Agora, vou te mostrar a conta pra como é que você faz isso aqui. A conta, ela é... A conta é o seguinte, ó. Vamos dizer a probabilidade de martingueio, tá? Ele é... Depois que a gente tiver os amantes da matemática, eu consigo explicar direitinho. É 1 mais a taxa de risco, menos o D. Tudo isso dividido por o menos o D, tá? Correndo sempre o risco de passar vergonha, mas eu só passo vergonha ao vivo. Se não for assim, não tem graça. Deus ajuda o imprudente. Olha lá. 48%. Tá certo? Belezinha? Então, o que eu queabei de te mostrar aqui? Eu te mostrei que existe uma técnica na qual você consegue simular uma ação montando essa árvore binomial pra todos sempre amém. Tá certo? Você consegue montar essa brincadeira daí, tá? Então, a... E aí você consegue... Você começa a ter a probabilidade... Você tem até a funcionalidade de você projetar o preço da sua ação. Beleza? Muito bom. Dado que eu enfiei aqui na mão de vocês, é que vocês nem viram. Esse up and down. Eu disse quanto é que era o número, tá? Esse up aqui, gente, ele é exponencial da volatilidade. Exponencial da volatilidade. E o down, ele vem direto. Tá certo? Ele é exponencial da... Marcelo, você tinha isso de onde? Vamos lá. O passo anterior, né? O passo anterior. Você tem o... Olha, atenção. Sacramento. Passo anterior. Você diz que a ação, ela se comporta pelo movimento geométrico browniano. Primeira premissa. Segunda premissa. Cox, Rox e Rubenstein. Eles pegaram... Ou eles aproximaram o movimento geométrico browniano por uma árvore binomial. E aí, por consequência, vem essa definição de que o up é exponencial da volatilidade. Tá certo? Sempre tomando com o dado que os saltos que você dá, né? Eles são... Tem que estar relacionado. Se é salto de um dia, volatilidade de um dia. Salto de uma semana, volatilidade de uma semana. Belezinha? Tranquilo? Vamos para as ações? Então, o que que rola aqui agora? Dado que eu já tive esse educativo aqui, vamos para a violência. Vamos para a ignorância. Olha lá. Eu vou pegar aqui uma janela das ações aqui, ó. Vou pegar aqui... Vai depender da paciência do público pagante aqui. Vamos lá. Vou dizer o seguinte. Vou pegar aqui da... Tá exagerando isso aqui, cara. Vou pegar aqui, sabe lá. Vou trabalhar um pouquinho mais esse cara daqui. A gente vai montar, de fato... A gente vai abrir nessa árvore inteira. Até ela... Deixa eu só falar, Ana, qual é essa? Fala, Lobo. Só uma coisa, gente. Porque todo mundo deve estar fazendo cinema. De onde ele tirou 10% para cima e 10% para baixo? É isso que é a volatilidade que ele vai usar agora, a volatilidade histórica, para saber o desvio padrão ali. Qual é o desvio padrão da série, entendeu? Eu não sei se eles fizeram essa... Bom, segue aí, Marcelo. Vou montar agora. É daqui que eu vou tirar, tá? A gente pegou aqui, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui até... Peguei aqui, ó. São três dias. Três dias de ação. Três dias de ação aqui. Tá certo? Há três dias atrás... Vamos montar aqui, ó. Para vocês terem confiança no que eu estou fazendo. Três dias atrás, ó. Se eu pegar aqui, ó. Na data de hoje... Aqui, ó. Vou pegar aqui. Um, dois, três dias aqui. Há três dias atrás, a ação valia 29,12. Tá? 29,12 aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou ver, criar cópia. Aqui, ó. Agora sim. Exemplo abenomial. Petrobras 3. PTR 3. Três dias. Por que três dias? Porque eu estou fazendo isso aqui agora, tá? Então, qual é o preço da ação há três dias atrás aqui, ó? Há três dias atrás, ele era... Um, dois, 29,12. Tá lá o preço da ação, tá? Como é que esse up aqui que o Lobo me explicou, tá? Primeiro ponto que você tem que colocar aqui é o seguinte, ó. Você vai botar aqui a volatilidade, né? É o 10 de pade aqui, ó. 10 de pade. Quanto é que eu desvio padrão dessa ação da Petrobras aqui de um dia? Desvio padrão aqui de um dia, aqui do retorno de um dia. Olha lá. 0, 0, 3 ali. Certo? Quem vai ser o U? O U vai ser a exponencial desse maluco aqui, olha lá. Viu? E o cara de baixo? É o inverso daquele amigo ali, certo? O inverso daquele amigo ali. Todo mundo acompanhou? Vamos de novo. O que eu peguei? Eu peguei o preço da ação há três dias atrás. Por quê? Porque eu quero ver se eu consigo prever... Atenção. Eu vou ver se esse mesmo modelo me permite prever onde estava o preço da ação três dias antes, tá? A gente vai fazer um backtest. Então, tem aqui, ó. Um dia, dois dias, três dias, tá? Deixa eu fazer um backtest. Deixa eu só fazer um backtest aqui que é o seguinte. Olha só, gente. Por isso que quando a gente estava na sala... Quando ele terminou a aula de bar no sábado, eu e o Marcelo comentamos com você o seguinte. Já tinha caído no aftermarket 10% Petrobras. E o evento seria um evento absurdo. Caiu 20%. O que aconteceu no dia seguinte? Subiu. Porque não tem como ele cair de novo. Vocês vão ver na própria... Não tinha como cair 20% no dia seguinte, entendeu? Estatisticamente, você não consegue ter três dias. Um com sete, um com 20, outro com 10, entendeu? Você não consegue ter esse movimento. No dia seguinte subiu, ontem caiu, entendeu? Então, isso aí, Marcelo, é o próprio backtest que você está falando. A gente teve um movimento... Ainda tem mais. Mas cair 20% no dia é um movimento que não deve estar lá na série, sei lá, onde é que deve estar, né? Está lá na cauda, né? Deve ter um 99,9%, né? Exatamente. 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 Evento raro. Por isso que a gente brincou, né? Aí é que, ah, Marcelo, nossa, vocês deviam estar no mercado financeiro ganhando dinheiro. A gente só viu matemática. Se você voltar na aula de sábado passado, até o Louco fez uma coisa bem legal. Pega a gravação da aula passada, a gente falou assim, é pouco provável que caia de novo. A gente falou, deve subir. Mas eu lembro daí ter feito um disclaimer gigante. Olha, não estamos fazendo orientação de compra nenhuma. Mas por que a gente, no coração, sentia que poderia subir? Porque, estatisticamente, de novo, era um evento muito raro, né? Muito raro de acontecer. Está bem? Vamos lá, então? Marcelo, só uma dúvida. Esse exponencial que você usou é o E elevado ao divir padrão? Isso, isso, isso. É o ESP do divir padrão. É o E elevado ao divir padrão. É isso mesmo. Legal, legal. Está mesmo? Uhum. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou a ação há três dias atrás. Está aqui, no dia 19. Está no dia 19. E a gente pegou a volatilidade histórica. Aí, atenção. Volatilidade histórica dessa ação aí, para poder fazer essa brincadeira que a gente vai montar aqui. Está legal. Tendo isso na mão, quem é o UP? É exponencial do divir padrão. E quem é o DOWN? É o inverso. Olha o número de partida aqui. Da minha árvorezinha que eu vou construir, no meio de partida é 29 e 12. Olha lá. O pendal, o pendal, o pendal. Certo? Por essa estrutura aqui boba que a gente criou aqui de árvore binomial, a gente, olha, se ele subir para sempre, ele vai para 30, 30, 32 quase. Então, ele vai vir para cá. Você viu que tem vários caminhos de chegar no 30, 03? Eu tenho três caminhos para chegar aqui no 28 e tal. Certo? E eu tenho um caminho só para chegar no 26. Vamos ver o que aconteceu na vida real? Na vida real, eu cheguei aqui a um valor de 27,73. Eu consegui capturar isso? Consegui, olha. Perfeito? Vocês entenderam? Então, o que a gente fez? A gente construiu aqui uma técnica de projetar o preço da ação, claro, com o olho no passado, na volatilidade passada, mas a gente foi capaz de criar uma metodologia aqui que eu consigo prever o futuro. Certo? Eu consigo prever o futuro. Está bom isso? Todo mundo de acordo? Belezinha até aí? Muito bom. Só que acontece o seguinte, né? Essa árvore aqui, ela está de mostração ainda, tá? É uma árvore do tipo de mostração. Quando você tem situações dessas aqui, que ela é chamada recombinante, né? Isso vira um nó só na sua árvore. Ele fecha. Esse nó, ele se fecha. Tá certo? Ele fecha, tá certo? E ele vai montando aqui a tua árvore. Esse aqui, esse outro careta também, que ele se fecha. Ele vira um número só, tá? É chamado modelo recombinante, tá? Então, eu subir e descer, eu descer e subir, vai dar a mesma coisa. Então, eu vou ter um... Cristo. Eu vou ter um nó apenas, tá? Desse jeito que está aqui, está fácil de ver. Porque eu tenho nenhum recombinante. Qual é a probabilidade de ocorrência aqui, ó? Eu tenho aqui... Quantos itens eu tenho aqui, ó? Eu tenho oito itens, tá? Oito itens aqui. Mas eu já sabia que ia dar oito itens. Por quê? Porque eu tenho três possibilidades aqui. É dois elevado ao cubo. São oito probabilidades, tá? Qual é a chance total que eu tenho aqui? Esse cara aqui vai ser igual, ó. A probabilidade de ocorrência disso aqui, ele é... Uma... Um oito, tá? Uma e oito. Essa é a chance de ocorrência aqui, ó. Nossa, mas que coincidência, rapaz. Deu o mesmo número que você calculou lá. Rapaz, mas esses americanos inventam cada coisa. Não, eu não acredito. Pô, mas essa era... Eu tinha falado que era cinquenta, cinquenta, cinquenta. Entendeu? Então, a probabilidade de ocorrência aqui é... Fala aí. Desculpa eu te perguntar isso. Por exemplo, você considerou 2912. Na coluna E, no... O 3003. Como é que eu leio isso? Porque seria o terceiro dia, né? Como é que eu interpreto isso? Isso quer dizer o seguinte, olha. No terceiro dia, você pode chegar a 31,96. Ou no terceiro dia, você pode chegar a 26,53. Certo? Sim, mas ele já estava 2912, né? Da projeção, né? Ah, tá. Natizinho, eu vou pegar até o gancho aí que você já me ajudou, Edson. Vamos lá. Qual é a chance de você perder essa grana aí, cara? Qual é a probabilidade de você perder essa grana aqui? Você tem oito cenários aqui. Você tem oito cenários, né? Você tem cenários que dão mais ou menos aqui, dessa tua atividade, né? E você tem o seguinte. Se você tivesse aqui mil ações, aqui, olha. Vamos fazer aqui, olha. Fazer aqui. Você tinha aqui, olha. Vou pegar logo de uma vez aqui, olha. Montante. Você tinha aqui um milhão de reais, tá? Montante quem reais, tá? Você tinha o montante aqui em reais, tá? Montante de reais aqui, você tinha botado aqui um milhão de reais, olha. Combinado isso aí? Tá bom pra você? Então, tem lá um milhão de reais que a gente aplicou nessa ação aqui, olha. Deixa eu ajeitar aqui, olha. Fórmula, número, pá, tudo. Olha lá. Certo? Então, no instante zero, quantas ações eu tenho aqui, olha. Quantas ações eu tenho? Eu vou ter aqui um milhão de ações divididas por 29,12. Você tá de acordo comigo, Edson? Então, você tem aqui esse total de ações, tá? Tem esse total de ações aqui, tá bom? Beleza, então. Vou até fazer o contrário. Vamos dizer que você tem aqui, olha. 35 mil ações, que equivale a você ter um montante aplicado de um milhão e dezenove. Tá certo? Muito bom aqui. Só que a vida anda, sobe ou desce, né? Essa quantidade de ações aqui é a mesma. Você concorda comigo, Edson? Não mudou. Você tem total de ações aqui. Então, olha só. Vou repetir pra você aqui, olha. Número de ações que eu vou ter aqui, olha. Número de ações. Qual é o valor da sua carteira, Edson? O valor da minha carteira aqui nesse ponto vai ser igual a quê? Preço da ação vezes, olha lá. Esse é o valor da tua carteira, tá? Então, esse aqui, ó. Carteira. Carteira em reais. Certo? Beleza? Esse aqui é o resultado que você vai ter em três dias. Qual é o resultado que você vai ter em três dias? É o valor da tua carteira hoje, menos o valor da tua carteira naquele momento. Olha aqui, ó. Você tá de acordo aí comigo, Edson? Tá? Então, vamos lá. Vamos recordar que aí já tá chegando o ponto que eu quero aqui. Olha lá. A gente tinha o preço da ação há três dias atrás. Há três dias atrás, eu fui lá e olhei, olhei, olha. Eu tô aqui a R$29,12, tá? R$29,12. Muito bem. Então, R$29,12, eu quero saber qual é o risco que eu vou ter de perda na minha carteira em três dias. Qual é o risco que eu vou ter na minha carteira em três dias, né? O que você fez aqui? Você construiu a binomial. Eu sei que ele pode up and down. Como é que ele faz o up and down? O up é exponencial da desvio padrão, desvio padrão diário, tá certo? Marcelo, mas não são três dias? Certo. Mas a sua árvore, ela tá com saltos de um dia. Até aí, todo mundo bem? Até aí? Vamos recordar. Eu tô falando saltos de um dia. Por isso, a volatilidade é de um dia. Então, eu posso subir pra cá. Subo pra cá. Então, deu isso aqui. Nesse momento aqui, se a vida for... Se você deu sorte de pegar esse ramo superior aqui, Edson, né? Você, a tua carteira vale um milhão e cento e dezoito, certo? Um milhão e cento e dezoito. E quando você começou essa jornada, você tinha um milhão e dezenove. Você lucrou cem mil em três dias. Pô, Edson, o as das finanças, né? Beleza. Agora, vamos ver em que outros momentos aconteceu isso? E nesse ramo de cá? Ora, nesse ramo de cá, ele tinha 35 mil ações que valiam 30. Então, a ação dele vale... A carteira dele vale um milhão e cinquenta e um. Só que ele tinha investido um milhão e dezenove. Qual foi o ganho do Edson? Trinta e dois. Certo? Então, você faz isso pra todos esses nós. Olha aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Mesmo valor. Quantidade de ações, valor da carteira. Ganho que tive, valor da carteira menos do que eu investi inicialmente. Tá certo isso? Vamos pra cá. E nesse nó aqui, ó. Nesse nó, ele começa a perder. Olha lá. Ele começa a perder. Viu? Aqui, você começa a perder dinheiro. Tá bem? Você perde dinheiro. E nesse nó daqui, ó. Nesse nó aqui, você ganha dinheiro. E nesse nó de cá? Aqui, você perde. E aqui, você perde bonito. Certo? Então, aqui você tem todo esse movimento. Ou seja, Edson. Essa aqui é a distribuição de probabilidade que você tem na tua carteira. Você pode ganhar 99 blau. Você pode ganhar 32 aqui, ó. 32 aqui. Você pode perder 31 aqui. E você pode perder 90. Certo? Você pode perder 90. Entendeu? Pode perder 90. Só uma dúvida aqui. A aula do Rubem começa às 8 nisso? É às 8. É às 8. É às 8. Beleza, então. Então, o que aconteceu aqui? Você vê que você tem uma estrutura recombinante aqui, tá? Cada um deles aqui, a probabilidade de ocorrência deles aqui é... Como tá separadinho. Um oitavo. Um oitavo. Um oitavo. Isso. Você tem um oitavo de probabilidade pra cada um deles aqui, tá? Então, a chance é a seguinte. Você pode perder aqui, ó. Você pode perder. Você pode ganhar 32 mil aqui, ó. Um oitavo vezes 3. Tá dando aqui uns 36%. Você pode perder aqui, ó. 31. 36%. Você pode ganhar 99 com 12,5. Você pode ganhar 90 com 12,5. Tá certo isso? Tranquilo? Esse é que é o grande ponto. Aí você começa a pensar assim, mas... Marcelo, eu consigo... Eu consigo vislumbrar isso lá com o meu VAR? Faz sentido? Volta lá no teu VAR Paramétrico. O que o VAR Paramétrico falava aqui? Olha, eu tenho a chance de perder... Mesmo caso, tá? Petrobras. Eu tenho a chance de perder 50 mil reais. Tá? 50 mil reais. Investindo um milhão lá atrás. Aqui tem uma certa diferença que o montante vai ficar um pouquinho diferente. Que a gente botou um milhão de... Eu posso forçar a barra pra dar um milhão aqui, tá? É isso. É isso. Bota o milhão e zero dezenove lá. Bota o valor que tá lá. Ou exatamente isso. Milhão e zero dezenove. Boa, 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 boa. É isso. Bota o valor do milhão e zero dezenove lá no VAR. Vai dar mesmo. Tem que dar muito parecido. Deu aqui, ó. Milhão e zero dezenove aqui, tá? Botei o milhão e zero dezenove aqui. Pronto. Beleza. Só que essa perda aqui é perda em um dia. Certo? Perda em um dia. Você poderia ter perdido isso em três... A questão é que você vai perder em três dias. Vai lá. Viu? Viu? Então, quando você pensa assim, olha, quando eu penso em três dias com essa probabilidade aqui de 5%, deu 90 mil. Marcelo, mas apareceu ali? A cara do Gil é muito engraçada, Marcelo. Ó. Por que que isso aqui era... Por que que deu 90 mil aqui? Porque esse cara daqui, a probabilidade dele é 1,8. 1,8. Ou seja, tá contido aqui nesse número aí, tá certo? Ele tá contido. Ele tá no 5% que a gente calcula. Tá certo isso? Beleza? Muito bom. Então, o que que eu te mostrei aqui, ó? São 7 e 17. Eu vou começar a fechar essa novela aqui. O que que nós fizemos? Eu apresentei pra vocês aqui, eu vou dar uma paradinha pra eu olhar pra vocês aqui, ó. Fala comigo aqui, ó. O que que a gente viu? A gente viu no sábado passado, olha, eu olhei o histórico da ação, eu vi que um dia ela pode subir, eu cair, eu cair, eu cair, eu cair, eu olhei o passado dela, tá? Eu ranquei aquela turma lá, do maior, do maior crescimento um dia, do maior up e do maior down, tá? Peguei ali o percentil 5%, tá? Quando eu peguei o percentil 5%, eu falei assim, olha, essa é a perda em um dia com 5% de probabilidade. Foi lá. A gente chegou lançando o nosso milhozinho lá. Beleza. Isso a gente olhou, gente, o caminho que aconteceu no passado, que é apenas um caminho dentre milhões de caminhos. Isso eu queria que tivesse na cabeça de vocês. O caminho que aconteceu é apenas um dos milhões de caminhos, certo? Eu te mostrei aqui que num caminho de três dias, num caminho de três dias da binomial, a gente viu que tem oito caminhos possíveis, oito. Agora, se imagina isso em vários dias, muitos dias, eu já vou te mostrar já já como é que acontece isso, tá? Então, é apenas um dos caminhos. Então, a gente pegou o VAR histórico, pegou este caminho único que aconteceu, tá? E viu qual é a perda lá. Beleza. Segunda técnica, vimos no VAR paramétrico. Ele supõe que é uma distribuição normal, o que sabemos que é mentira. A gente fez a continha lá e deu para a VAR de um dia, deu aquele 50 mil para a VAR de três dias, acho que deu 90 mil, se eu não me engano. O que nós fizemos na nossa binomial? Eu peguei, eu fiz os oito caminhos possíveis, tá certo? Lá embaixo, no ramo inferior, ele tinha uma probabilidade de 12,5% de perda, 12,5% de perda, tá certo? Que deu 90 mil. Viu como é que bateu os 90 mil lá e cá, certo? Agora, eu quero te trazer para um desafio maior. E se eu te fizesse isso com 50 dias atrás? 50 dias atrás. Eu já fiz essa planilha ontem para vocês, é porque eu te apresentava, porque dá trabalho montar ela, tá certo? Mas ela funciona, você pode montar para a sua carteira pessoal em 30 dias. E essa binomial, ela te ajeita, mas ela te ajeita para uma ação apenas, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui a planilha para vocês e vou dividir essa planilha para vocês sem problema nenhum, tá? Então, vou dividir aqui, só voltar lá. Calma, você diria que o, por exemplo, não, segue aí, é para a planilha, é para a planilha aí. Você diria que para a carteira é o somatório? Não, não, não é. Não é porque você tem as correlações entre elas. Você não pode pegar o... Você não pode admitir que são eventos independentes. Você tem que tomar cuidado com as correlações. Isso é igual a simulação de Monte Carlo. Você pegar Monte Carlo e botar a soma dos Monte Carlo e da furada. Você tem que ter a matriz de correlação, tá? Você tem que ter a matriz de correlação. Porque se você faz as árvores... Deixa eu até te olhar. Se você faz as árvores e você soma as árvores, você está dizendo que quando uma sobe, a outra sobe. Isso é mentira, né? Se você monta a árvore, a árvore sobe e desce, a outra sobe e desce. Se eu junto as duas, eu estou dizendo que a correlação delas é de 100%, o que não é verdade. Marcelo? Só para um pouquinho, Waldir. Vocês perceberam a pérola que o Lobo me deu agora? Você entendeu? Ele me permitiu voltar lá em correlação, matriz de correlação. A gente viu visualmente na cabeça que é que você não pode somar ações que têm assim direto. O que é o comportamento daquela binomial? Ela vem assim abrindo e subindo. Se eu somo é porque eu estou dizendo que as duas, quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma cai, a outra cai. Isso é correlação de um, queridos. E não é assim que funciona. Vocês entenderam a beleza aqui da dobradinha? É isso, cara. É isso. Esse é o Finanças na Prática. Isso aqui me deixa emocionado. Fala, Waldir. Então, acho que eu gostaria que você chamasse a atenção do pessoal, se o senhor estiver correto. Por que você começou a sua palestra de hoje falando por que você não fica milionário, vestindo ações, e por que você não é youtuber? Justamente lá no meio, a probabilidade de ganhar e perder é a mesma. É um pouco por aí, cara. Um pouco por aí. Vamos lá. Deixa eu acabar aqui, gente. Se eu quero, você não vira papo de baixo aqui. Deixa eu te mostrar aqui, então, rapidinho aqui. Então, isso aqui foi o que a gente montou. Deixa eu abrir para vocês aqui a outra planilha. Aqui, olha. Vai lá. Olha lá, criançada. 50 dias. É só ter paciência de montar. Então, o que eu botei aqui? Qual foi a brincadeira que eu montei para vocês aqui? Eu peguei aqui. Mesma coisa. Montante investido. Aqui era total de ações. Vou até acertar melhor aqui. O que eu fiz aqui? Eu voltei aqui 50 dias atrás. Há 50 dias, a ação valia R$21,90. Estão me acompanhando? Estou fazendo quase que um backtest. Eu olhei lá em 21. Eu olhei no dia 9 de novembro. R$21,90. Certo? R$21,90. Então, botei aqui na partida. R$21,90. Qual é a minha volatilidade? A volatilidade aqui, eu peguei a mesma volatilidade que eu tinha aqui no meu 10 de pad. Está aqui. A volatilidade está aqui. Certo? Quem é o up? É exponencial ou é elevado à volatilidade ali, viu? Na verdade, a fórmula é elevada a sigma T. Sigma raiz de T. Se você quiser fazer a cada 3 dias, a cada N dias, lembrar sempre que você traduz a volatilidade usando raiz de T. Multiplicando ou dividindo. Está bonito? Beleza? Então, aqui é o up and down. O que eu fiz aqui? Peguei lá no dia que a gente comentou lá, que é o dia 9 de novembro. Está certo? E a gente sabe que a vida real me levou a R$27,73. O que nós fizemos aqui? Parti daqui. Aí vem aqui. Up and down. Aí fui fazendo up and down até... Olha lá. Olha que delícia da montanha. Certo? Cheguei lá no alto. Olha lá. Cheguei lá no alto. Porque se você tivesse em 50 dias só dando up, 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 a sua ação ia chegar a R$103,00. Entendeu? R$103,00. Está bem? Se você tivesse aqui, por outro lado, só perdido, só perdido a tua ação, se ela só tivesse down, 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 a ação teria chegado aqui a R$464,00. Certo? Mas são 50 dias caindo, gente. 50 dias caindo. É muita coisa. É muita coisa. 50 dias caindo. Está legal? Então, o que você vai fazer nessa brincadeira daí? Nem lá, nem cá. Você ficou ali pelo meio, tá? Meu filho, o papai não pode nesse momento. Você sabe que eu estou dando aula. Nosso combinado. Nosso combinado. Beleza? Então, o que acontece aqui na nossa carteira agora? Só para terminar a nossa aula de hoje aqui. Nossa carteira aqui. Eu disse que eu apliquei aqui R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão, que equivale a R$45 mil ações. Vamos deixar desse jeito aí. A quantidade de ações é essa daqui. Eu vou repetir o que eu fiz com o Edson ainda há pouquinho. Olha aqui. Quantas ações eu tenho aqui? R$45 mil. Qual é o valor da carteira? R$4 milhões. R$4 milhões. Então, eu só estou multiplicando aqui um pelo outro. Aqui, bonitão. Certo? Beleza? Muito bom. Qual é o resultado da carteira? É a tua carteira agora menos o que você aplicou lá na frente. Está certo? Então, você vai montando ela aqui. Beleza? Então, acabou que eu não terminei aqui. Se vocês me deram uns minutinhos, a gente termina aqui rapidinho para poder... Eu quero chegar a esse ponto para poder dar tranquilidade a vocês aí. Estou montando a minha carteira ali. Estou ganhando, estou ganhando, estou ganhando. Qual é a minha pergunta que eu quero responder? Qual é a minha perda em 50 dias, portanto, nessa volatilidade que a gente está comentando aí agora? Então, viu que eu tenho um evento extremo de perder R$788 mil. Eu tenho um evento também extremo de ganhar R$4 milhões. O que nós precisamos calcular aqui, qual é a probabilidade de acontecer isso. Certo? Então, você vai ter que... Lembra que a gente comentou? Eu vou ter tantos ups e tantos downs. A conta é bem simples aqui, gente. Quantos ups eu tive aqui e quantos downs eu tive aqui? Downs. Aqui eu tive 50 ups e aqui eu tive zero downs. É isso que acontece aqui. Então, está desse jeito aí. Menos... É igual a 50 menos esse cara aqui. Está correto isso? Eu tive 50 ups e zero downs. E aí, vai... A cada um deles aqui, olha. Esse aqui é 50. E esse aqui é menos... O down aqui é 1. Vai ter 1 aqui, olha. Deixa eu me mexer aqui, olha. 50 aqui é zero. Assim. Esse cara aqui é menos 1. E esse cara aqui, obviamente, vai direto lá. Pronto. Olha lá. É só ter paciência aqui de Jó de montar isso aqui. Basicamente, é como tudo na via. Você tem que ter um esforçozinho para você ganhar dinheiro, né? É a primeira vez que você vai perder dinheiro. Vai ficar mais rápido daqui a pouquinho, tá? Só um pouquinho de paciência, por favor. Já chegou lá, já pediu no final. E aí, vocês vão ver aqui que tem vários caminhos recombinantes, tá? E aí, vai entrar a história da combinação aqui, da probabilidade. Já, já. Olha lá. Eu só estou calculando aqui quantos ups and downs estão tendo aqui, ó. Pronto, já acabou. Pronto, beleza. Acabou aqui. Legal. Só que eu preciso montar o seguinte, o tal da combinação, né? Algumas vezes aconteceu um ponto, algumas vezes aconteceu outro ponto, né? Isso aqui é a quantidade de ocorrência. A probabilidade, né? O que é a probabilidade aqui? Aquele tal do martingueiro que a gente calculou. O que é a probabilidade aqui, ó? Vou ter que calcular aqui, ó. Eu tenho P e eu tenho aqui 1 menos o P, tá? O que é 1 menos o P aqui? Faltou botar aqui a risk free. Vou botar aqui rapidinho, ó. Aqui, ó. Risk free, tá? Ele era de 2% aí que o Lobo me falou, a 1, tá certo? Eu vou botar aqui a risk free diária, ó. Ao dia. Isso é igual a 1 mais a taxa. Elevado a 1 sobre 2, 5, 2. Menos 1. Pronto. Esse aqui é o risk free. O que é a probabilidade aqui, ó? Ela é igual a 1 mais... 1 mais o risk free. Menos o D. Tá? O nome disso é a probabilidade de Martingale. 1 menos o D, tá? Probabilidade de subir ali, aqueles 40 e poucos por cento que eu já tinha calculado. Tá certo? E o down, ele é 1 menos esse cara aqui, ó. Pronto. Tá ali montado. Esse é a probabilidade de ocorrência de um e de outro. Tá certo? Então, por que eu tô te perturbando com isso aqui, ó? Qual é a probabilidade do up? Aqui, ó. Aqui é o P. E aqui é o 1 menos o P. Menos o P. Tá. O P tá aqui, que a gente já calculou ali, ó. Certo? E quem é o 1 menos o P? Pronto. Tá ali montado ali. Certo? O que faltou aqui é aquela tal da combinatória, né? O que é combinatória aqui, ó? É combinação de N2A2. Então, vai ser aqui, ó. Igual a combinação. Combi. Aqui, ó. Combinatória. Combinatória. Vão ser sempre 50. Tá certo? O número aqui é 50. Tá? Porque são 50 eventos. Zero a zero. Quantas vezes isso acontece? Uma vez. Né? Uma vez. Fala de combinatória, vai ficar maneiro, hein, Gilberto? Olha, ó. Tá ali montado. Tá certo? Quantas vezes acontece? O pior é o seguinte, né? Se eu tivesse começado na faculdade, eu falei pro Gino, eu fiz dois anos de cálculo, né, Marcelo? Se eu tivesse aprendido assim, eu estaria na faculdade de engenharia até hoje. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Quantas vezes acontece esse valor aqui, ó? Eu tenho 50 caminhos diferentes. Certo? Olha lá. Aí você vai. Ele vai aumentando aqui a probabilidade. Entendeu? Entendeu? E aí, pro final, qual é a probabilidade de acontecer esse nó aqui, ó? Agora você não fica espantado. Ele vai ser essa combinação vezes o 49, que é o P, né? Elevado ao número de vezes que eu tive o up, vezes o menos P, vezes o número de vezes que eu tive o down. Tá? Quem é que eu vou travar aqui? Eu vou travar aqui o... A linha 11, né? Essa que eu vou travar, ó. A probabilidade de isso aqui acontecer, meus queridos, é, ó... Baixa para caramba. Vocês entendem? É muito baixa a probabilidade. E aí, à medida que você vai caminhar... Olha como é que ainda é baixa. Os ramos de cima são muito baixos, né? Olha lá. Começa a ter alguma coisa aqui agora, ó. Olha lá. E aí você vem caminhando aqui com a paciência que Deus te deu, né? Deixa eu só botar aqui para poder acelerar o processo aqui, senão vocês vão dar um tiro na cabeça. Pronto. Olha lá. Agora começa a aumentar as probabilidades, tá? Lembrar que você tem... Sabe quantos nós você tem aqui? Eu achava que era um cinquenta avos, né? De tudo. Depois você somava. Você tem aqui, cara. Você tem aqui, é... Distribuição binomial das probabilidades. É isso, minha criança, é isso. É isso aí. Olha lá. Como eu gosto de correr risco ao vivo, a suma disso aqui tem que dar cem. Vamos passar vergonha ao vivo aqui. Deus ajuda o imprudente. Agora eu vou te fazer mais ainda agora nesse minutinho que me restam. E aí vai dar aquele arrepio na alma. Distribuição acumulada aqui, ó. Lembra da tua perda aqui, David? Tua perda aqui, ó. Agora eu vou te trazer para bater lá com o VAR, ó. Agora eu não dei os cinco por cento, que eu estou fazendo lá no VAR paramétrico. Olha lá. Deixa eu botar aqui antes que vocês se matem. Deu certo aí? Tá aí? Quase acabando. Opa, fiz besteira. Pronto. Aqui, ó. Tem que ter dado cem por cento. Opa! Deu cem por cento. Olha, agora eu vou juntar tudo agora, ó. Vou juntar tudo. Poxa, qual é a minha perda máxima? Atenção agora, hein? Qual é a perda máxima possível da ação da Petrobras no horizonte de trinta dias? Trinta não, cinquenta dias, usando essa técnica aí toda que a gente está calculando. Vai buscar o cinco por cento lá, igual o percentivo. Aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou por aqui, ó. Eu estou aqui. Entra aqui, aqui. Concorda comigo? Olha lá. A tua perda vai estar entre 310.352. Aqui, ó. Todo mundo chegou aí o que eu estou fazendo? Então, eu vi aqui, ó. Que eu fiz a distribuição probabilística, tá certo? Entre cinco por cento ali de ocorrência, eu estou por aqui com uma perda entre 310 e 352. Volta ali, por favor. Bota 50 aqui no número de dias. Sinistro. Então, pelo VAR paramétrico, você viu aqui que você pode ter uma perda de 360 mil. Pelo binomial, você viu que você pode ter uma perda aqui, ó. Entre 310 e 352. Marcelo está errado. Irmão, está tudo aproximado aqui. Aqui você diz que é uma binomial. Aqui você diz que é um movimento geométrico browniano, que é uma aproximação. que eu aproximei pela árvore binomial, mas que o número está parecidinho, está parecidinho, não está não? Viu? Então, fecho o meu ponto aqui. Espero que eu tenha tocado a alma e coração de vocês com isso. O que nós fizemos no dia de hoje? Nós vimos aqui. A gente viu aqui, primeiro ponto. A gente pegou a ação, né? Nós vimos que a ação era uma aproximação dela, que ela segue o movimento geométrico browniano, certo? Na aula que vem, eu vou te mostrar o movimento geométrico browniano, mas ele só monta um caminho, não é tão legal quanto a árvore browniano, mas eu só quero mostrar para vocês verem que dá certo. É... Para aí que eu distraio agora que o Rubão chegou. Vixe, é bonito, hein, rapaz? E aí, o... Feito isso, né? Supondo que é o movimento geométrico browniano. A gente montou uma árvore. Nessa árvore, a gente fez o primeiro backtest. A gente voltou 50 dias atrás. Pegou o preço da ação lá atrás. Nós olhamos que a volatilidade diária, histórica... Vou trabalhar isso com vocês. Vamos fazer técnicas de calcular a volatilidade. E como o Lobo sempre fala isso, gente, a volatilidade é o ponto pivotal de um monte de coisa em finanças. Volatilidade é o pivô da novela. Tem que tomar muito cuidado com isso. É aquilo que eu falo do ativo líquido, né, Marcelo? Sem isso, como é que você vai... Assim, por isso que eu prefiro, gente, ficar no ativo líquido. Porque eu tenho a volatilidade. Eu tenho, como o Marcelo falou, o pivô do negócio, que é uma séria histórica passada. O outro eu não tenho. Segue aí, Marcelo. Desculpa aí. Nada, mano. Então, o que a gente fez? Com base nisso, a gente olhou o passado, pegou aquele valor de partida, fomos montando aquela árvore binomial gigante, certo? Vimos ali 2 elevado a 50 cenários de 2 elevado... Vale a pena. 2 elevado a 50 é uma enormidade de cenários. 2 a 50 é uma enormidade. A gente fez 2 elevado a 50 caminhos possíveis. Vimos o que ia acontecer com a tua carteira nesses tantos caminhos possíveis. E ali a gente pegou o percentil de 5%. Marcelo, isso é menor do que o valor histórico? Claro. Você criou 2 elevado a 50 cenários. O valor histórico é um cenário que você construiu. Marcelo, é melhor do que o paramétrico? Cara, é tão falho quanto o outro. Certo? É tão falho quanto o outro. Mas eu acho que agora você tem uma ferramenta legal aí para poder brincar com o teu material. Ah, Marcelo, legal. Põe um exercício bacana. Show. O que eu faço com isso? Na sua carteira pessoal, o que você pode fazer com a sua carteira lá, Rana? Você tem uma ação lá XPTO. Daqui a 30 dias, o que pode acontecer com a minha ação? Esse é um ponto que vocês podem pensar. Essa minha ação daqui para frente pode ter uma perda de tanto ou quanto. Cuidado. Quanto maior a volatilidade, maior a abertura da minha binomial. Quanto menor a volatilidade, menor a abertura da minha binomial. Mais à frente, vou mostrar para vocês em derivativos, como é que você calcula opções de ação usando a árvore binomial. É muito simples. É muito simples. Está legal, meu gente? Deixa eu só falar mais uma coisa. O Leandro colocou aqui no final, muito mais pessoas precisam ver isso. Eu pareço um escroto, desculpa a palavra, pareço um escroto falando tanto das certificações. Não é isso. É que é o seguinte, Leandro, você tem o CAI, sei lá qual é a certificação, e na realidade é uma certificação, como é que eu vou te falar? Digamos, pró-forma, porque você só chega nesse nível que o Marcelo está falando quando você vai fazer o CGA, entendeu? Então, assim, você vende coisas para as pessoas sem ter noção exata do risco que tem embutido em cada coisa que você está vendendo ali. Entendeu? Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Tá? Beleza? Eu acho que todo mundo tinha que saber isso. Quando você fala assim, muito mais gente precisa ver isso. Não. Todo mundo tinha que saber isso e ver isso, que é para saber o que está mexendo. Porque vocês imaginam o seguinte, você imagina o seguinte, pega uma diversificação, vocês já viram com variância, diversifica a sua carteira. Se você tiver 50 ações, é capaz de você ficar um ano e não ganhar nada. O mercado subir, cair, e você ficar parado. Aí, quando o mercado cair, você vai achar ótimo, porra, que porra, e você diversificou a sua carteira, porra, o mercado caiu e você não perdeu nada. Pô, lindo, maravilha. Mas na hora que sobe, você fica se martirizando porque não ganhou, entendeu? Então, é o que o Marcelo falou. Quando você pega a amplitude da binominal e com N cenários, você multiplica esse troço de uma maneira absurda. Então, hoje, o que está acontecendo, gente? Hoje, os asset managers estão reduzindo os portfólios. estão diminuindo o número de ativos ou de ações que tem em seus portfólios justamente para poder controlar mais esse tipo de coisa. Porque isso que o Marcelo está ensinando, você tem que comparar em tese, você tem que comparar com o retorno esperado. O retorno esperado, você tira lá pelo valuation, o que quer que seja, o cara que vai, o golondo, o cara que vai olhar uma carteira de valor, entendeu? Só que o cara tem que medir o risco dele também. Ele não pode olhar só o seguinte, não vai subir 50% e eu vou comprar. Não, não pode fazer isso, entendeu? Porque, obviamente, o 50%, 80% está relacionado à volatilidade que ele tem, a possibilidade de perda. Então, o cara tem que mensurar isso no portfólio dele. Entendeu? Então, o que está acontecendo? O portfólio Mendes depois de 2008, todos esses eventos, o mercado está começando a perceber o seguinte, olha só, é melhor eu ter menos número de ativos já acionando na minha carteira para poder controlar o evento, tá, gente? Para poder ter um controle maior, uma visibilidade maior sobre isso tudo que o Marcelo está explicando. para vocês. Vocês entenderam por que o mercado inverteu de 20 anos para cá? O mercado queria pulverizar e o mercado hoje está fazendo um movimento oposto, porque o mercado já sabe que existem os saltos discretos, os eventos que a gente já viu agora da pandemia de 2008 e o cara não consegue controlar. Então, o cara diminui o número de ativos para poder controlar. Desculpa, Marcelo. Ah, isso é mesmo. Pessoal, vou fazer o seguinte, então, são 7h40, vou encerrar por aqui, vou passar para vocês a planilha, né? Se você for com alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo lá de novo, tá? Sábado que vem, a gente segue na nossa epopeia aí, eu quero começar a botar uma, duas, três ações para dentro aí, para a gente ver como é que a gente trabalha isso, tá? A gente não fez ainda a VAR de carteira, quero fazer o VAR de carteira, né? E trazer a questão da simulação de Monte Carlo, tá bom? E aí, terminando essa novela toda, eu fiquei com vontade de começar a falar com vocês de derivativo, né? Opção de compra, opção de venda e um negócio chamado Zero Cost Caller, tá? Você pode montar uma brincadeirinha muito interessante com, pode botar Petrobras, mesmo que seja, se você quiser ficar na ação da Petrobras, você está totalmente no mercado, você pode subir muito ou cair muito. Você pode ganhar em 50 dias 4 milhões como a gente viu ou perder 700 mil. Eu vou te mostrar uma brincadeirinha que você monta uma opção de compra, uma opção de venda e a ação, você monta uma estrutura tal que você pode ganhar até um certo ponto e você pode perder até um determinado ponto, né? Eu te peço uma coisa, te peço uma coisa, pegar um sábado só para isso. Eu vou te explicar por quê? Não, um sábado só para essa operação, porque isso aí é o que mais vocês recebem em meio das corretoras para fazer. Sem a menor noção do que está correndo risco ali, entendeu? Isso, Gil, é muito aproximado de um COE. Isso é um COE, tá? Isso é um COE. Então, pô, Marcelo, dedica um sábado para explicar para eles isso, por favor. Na verdade, eu vou fazer um sábado e vou começar a misturar isso e eu vou te mostrar na volatilidade, vou simular com vocês vários cenários, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá bom? Beleza? Fala pra cacete, gente. Valeu. Daqui a pouquinho tem Rubens. Não percam. Abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, cara. Marcelo, fica aí só para eu te ensinar como tirar a barra de fórmula. Menina, não posso. Eu tenho que sair daqui senão eu tenho que abrir a sala para o Rubens. Depois você me ensina. Vai lá, é no exibir, viu? Depois tem que mostrar lá. Beijo. Tá bom, gente. Fica com o Lil. Abraço, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.